Olá, se você está acompanhando o nosso canal, você deve ter percebido que recentemente nós temos publicado diversos conteúdos ligados à comunicação, influência, e tem diversas pessoas pedindo para falar sobre leitura corporal. Esse é um tema que eu gosto muito, um tema que eu sempre estudei bastante, porque como professor, como instrutor, estou sempre observando as reações das pessoas que estão em sala, e baseado nas reações que elas têm, eu posso fazer os ajustes na minha abordagem com aquela plateia. E vamos começar primeiro analisando esta cena que você vai ver agora do filme O Diabo Veste Prada, e preste atenção na personagem Miranda. Vamos lá. Perceba esse biquinho que ela faz aí nessa cena. Perceba como rapidamente a pessoa troca a roupa que ela estava avaliando. O que significa esse biquinho? Quando você estiver conversando com alguém, alguém fizer um biquinho, ou colocar a mão assim, me fizer um biquinho, o que está acontecendo ali? Imagine a seguinte cena, imagine que você tem um suco que você nunca tomou de uma fruta que você nunca provou na sua vida, e alguém entrega um copo com esse suco e um canudinho. Então você vai... Na hora que você faz essa sugadinha para experimentar o sabor, esse biquinho significa que você está analisando se gosta ou não. Você está julgando se gosta ou não. Significa que de bate e pronto a mensagem não passou. Ela está sendo avaliada, analisada, criticada internamente, julgada pela pessoa que está com o biquinho naquele momento. Se você estiver falando com alguém, a pessoa faz esse biquinho, você imediatamente pode falar, bom, talvez não seja bem assim para você, talvez você tenha um ponto de vista diferente, talvez você enxergue isso diferente, a pessoa fala, eu penso diferente. Você vai ver que rapidamente ela vai colocar o argumento dela. Se você estiver atento, a pessoa fez o biquinho, significa, hum, ela não está concordando com o que eu acabei de dizer. Ou ela está analisando, ou ela tem uma percepção um pouco diferente do que eu acabei de dizer. E aí você, então, pode pedir para a pessoa falar o ponto de vista dela, pedir para a pessoa expressar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e com isso você vai ter mais informações para continuar na interação com a pessoa. Quando eu estou ministrando um programa, que várias pessoas estão fazendo o biquinho, com a mão assim, com o biquinho, eu penso, hum, eles estão analisando. E aí eu trago mais informações, trago mais dados científicos sobre aquilo que está sendo abordado, e os biquinhos desaparecem. E aí a gente segue o baile. Qual o objetivo? É você poder se comunicar melhor com as pessoas, é você poder ser mais assertivo com elas, que a sua mensagem chegue nelas com uma menor resistência, de modo que você também possa compreender como elas estão se sentindo e ajustar a sua abordagem para que vocês possam interagir da forma mais colaborativa possível. Esse conteúdo de linguagem corporal é um conteúdo que a gente aplica na formação e liderança contemporânea. Um dos blocos, chamado Líder de Equipes, tem um tema específico sobre linguagem corporal, porque é muito importante para um líder observar a linguagem corporal quando estiver se relacionando com uma pessoa da sua equipe ou com várias pessoas ao mesmo tempo. Fique atento aos próximos vídeos sobre esse tema aqui no canal e outros tantos para que você possa ir melhorando cada vez mais a sua forma de comunicar, interagir e conduzir a sua vida. Um grande abraço e até quarta-feira que vem!